Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos se encontrem bem. Hoje vamos falar de Robô Selvagem, de Peter Brown. Muito bacana, eu adorei esse livro. Nossa, eu já vou contar porquê. Primeiro, elogiar novamente a edição da editora intrínseca, pela diagramação. Então, essa capa, que é feita com um papel que eles chamam de cartão supremo, de alta alfura, ele tem uma alta gramatura, é simplesmente uma delícia para as pessoas que gostam de sentir cheiro, pegar o livro, essa emoção de pegar o livro físico na mão, essa capa é muito gostosa. Não tem aquelas coisas em relevo, algo metalizado, mas o papel é muito bom, muito maleável. Você pode judiar do livro, que a capa continua, assim, inteira. Eu não sou muito de judiar, mas tem uns que você nem judiando a capa estraga, então esse aqui é bem resistente. Fica a dica. Eu confesso que eu adquiri esse livro aqui numa promoção. Estava um dia no site da Amazon e tinha um livro que tinha me chamado a atenção, porque era uma promoção lá, preço, não lembro qual categoria, por que que eu achei. E custava, assim, para eu não falar uma moeda de época, fica adatado, mas custava, assim, menos... Não, em torno de dois litros de leite. Duas caixinhas de leite foi o preço desse livro. Então foi uma promoção, super barato. Li a resenha, achei interessante, assim, o enredo, comprei, li. No começo, eu confesso que eu fiquei, assim, meio decepcionado, porque eu li a resenha e o enredo da história é o seguinte. É um carregamento, um navio carregado de robôs, né? Isso se passa num futuro não muito distante, mas incerto. E esse navio, ele naufraga. E cinco caixas, né? Ele está carregado com 500 caixas. São 500 robôs que estão lá. Eles vêm montados na caixa, mas eles estão desligados. E cinco dessas caixas, elas ficam... As derivas são levadas pelas ondas, as outras 495 afundam com o navio. E elas vão até, levado pelas ondas, até uma ilha rochosa. E elas se chocam, quebram e partes de robô voam pra tudo que é lado, exceto uma robô. É até interessante porque é uma robô mulher, vamos dizer assim. Que se chama... Todos os robôs, eles têm um número de séries, se chamam os robôs Rosen. E ela se chama de Rose, né? Que talvez seja justamente um trocadilho aí com o nome de mulher. Se escreve R-O-Z, mas a pronúncia é Rose. Então, a Rose, ela... Acontece que essa caixa, algumas focas e leões marinhos que estão nessa ilha começam a brincar com a caixa. E sem querer, eles cutucam um botão que tem atrás da cabeça da robô. E ela liga, ela começa... Olá, eu sou a Rose, um número de séries e tal. E começa a rodar o seu programa. Ela se levanta e começa a reconhecer, ou não reconhecer, aquele local. E aí tem uma questão que é bem interessante. Essa robô tem que se virar sozinha na ilha. Ela tem que sobreviver. Robôs não se alimentam, mas precisam carregar as suas energias. Ela é dotada de bateria solar. Mas ela vai aprender a fazer com isso. Como que essa robô mantém aquecidas as suas partes? Vai chegar uma época de inverno, em que vai ter um frio. E para as partes da robô não congelarem, ela precisa descobrir uma maneira de se proteger do frio. Também do calor, do desgaste das peças, arranhados, pedras que atingem, pássaros que defecam e vêm picar a sua lataria, outros animais mais perigosos, de grande porte, etc. Então, eu fui para o livro com essa expectativa. Muito bem. O início do livro, você começa a perceber que é uma história infantil. muito boa, muito fofinha, muito bem contada. Aí, eu gosto de ir muito sem informação de uma biografia do autor, porque às vezes a gente pode já ir para uma leitura meio contaminada, positiva ou negativamente com os comentários. Fui ver lá. Peter Brown é realmente um autor e ilustrador de histórias infantis. Então, o livro também é todo ilustrado por esse autor. Aqui tem um momento, a robô sai do caixote. São capítulos curtíssimos. Então, esse livro tem 80 capítulos. Você fala, nossa, quantos capítulos? Mas eles são curtos. E vão mostrando essas passagens. Então, tem uma passagem aqui, tem uma passagem dos ursos, que os ursos perseguem a robô. Todas essas ilustrações são do autor. Então, é uma história que começa muito a falar dos animais e da vida na selva. E aí, a gente que já é mais crescidinho fala assim, mas como é que a robô aprende tanta coisa assim? Ela foi feita para ser um robô de manutenção, de indústria, um robô de produção. Como é que o robô sabe tanto da vida selvagem? Mas parte meio desse universo infantil, mágico. A gente não precisa levar as questões a esse nível. Acho que foi essa, talvez, a expectativa que eu criei, que fosse mais denso, talvez mais filosófico, mais psicológico a história, mas é bem uma fantasia, bem uma fábula. E aí, é muito bacana. Num desses percursos, e aí que a história começa a ficar bacana e recupera, de volta para mim, recuperou bem ali, vamos dizer assim, um quarto do livro para frente que ela está explorando a ilha e ela escorrega nos rochedos e algumas pedras caem e atingem um ninho que tem ovos. E a mãe, era um ninho de ovos de ganso, a mãe gança. E quatro ovos, lembra muito a história dela, as quatro caixas de robô que se despedaçam e ela que sobrevive. Quatro ovos de filhotes são atingidos e esses filhotes morrem, mas um sobrevive. E ela primeiro pega aquele ovo, ela sente que tem alguma coisa se mexendo lá, depois esse gancinho sai da casca, e esse ganso começa a chamar a Rose de mamãe. E ela é uma robô que está lidando nessa ilha e começa a tomar conta desse ganso, e esse ganso vira um filho para ela e ela vira uma mãe para esse filhotinho de ganso. Só que ela não sabe como é que ela vai cuidar, como é que ela vai alimentar um bebê ganso, então ela sai para uma parte da ilha que tem outros bandos de gansos e num primeiro momento ela é rejeitada, ela é chamada de monstro, onde já se viu. Depois que ela conta a história tem uma espécie de má interpretação, ela é meio colocada como uma vilã, como assim matou os outros gansos, mas aos poucos ela vai conquistando a confiança e ela começa a achar um propósito de vida. Então essas questões vão aparecendo durante a história e o autor faz uma nota lá no final que eu quero resgatar, talvez perderia a graça se ele colocasse essa nota de aviso no início do texto. É legal que ela seja no final, para justamente a gente passar por todo o percurso, até ler como se fosse tentando se colocar como uma criança, não questionando muito, só entendendo que as coisas vão acontecendo e que não é uma fantasia, não é uma mágica, essas coisas poderiam acontecer assim, dar uma chance para a história e depois levantar esses questionamentos. Como sempre, para não perder o nosso hábito, eu vou ler com vocês essa breve passagem aqui da nota sobre a história. Diz assim, palavras do próprio autor, do Peter Brown. É curioso observar como surgem diversas questões filosóficas quando pensamos em seres artificiais. Queremos robôs capazes de pensar e sentir como uma pessoa? Confiaríamos em um robô para realizar uma cirurgia, tomar conta de crianças e policiar nossas cidades? Em um mundo no qual robôs fizessem todo o trabalho, como que nós humanos passaríamos o nosso tempo livre? E ele diz também que como ele cresceu tendo bastante convivência com animais, animais selvagens, ele diz que ia por vezes pescar, caçar, velejar, ele diz que observou muito durante a sua própria infância o comportamento dos animais e ele faz esse paralelo. Muitas vezes os animais têm um comportamento de seguir uma rotina, como ele fala, num certo momento dos gansos, no inverno, que eles têm que migrar mais ao sul para regiões mais quentes porque eles não sobrevivem a um inverno infernal, com neve, com temperaturas muito baixas. Ele fala que os animais muitas vezes têm comportamentos robóticos, comportamentos previsíveis. Então ele sempre quis, ele falou, nas outras histórias que eu escrevia que eram mais ilustradas e mais diretas ao ponto, é se ele quis trazer mais essas questões, como ele diz, filosóficas. E é aí que a história fica legal. Então, essa robô, nesse momento que ela se torna mãe de um ganso, que ela tem que cuidar da vida daquele ganso, ela começa a se questionar e perguntar por isso, qual é o significado da minha vida como robô? Aquele ganso, ele cresce, ele tem o desejo de voar pra longe, ele sente saudades da mãe, ela também vai sentir saudades dele, ela entende, ela aprende a fazer fogo, coisa que os animais não sabem fazer, daí ela se vê num papel assim, meio que de professora, ela ensina os animais a superar o inverno com menos dificuldade, porque ela ensina eles a fazerem fogos, os castores ajudam a fazer tocas gigantes, e aí os outros animais ajudam a conseguir lenha, construir cabanas e abrigo pra animais maiores, como alces, o próprio urso, tem uma ursa que tem filhos que são gêmeos, um rapaz e uma guria, ursa, e aí todos eles se envolvem e aceitam a robô como uma do bando, por isso que o texto chama Robô Selvagem, a mistura desses dois mundos. Claro que tem um momento de tensão, chega o filho, o Ganso, que é o filho dela, nesse voo de migração pra cidades mais ao sul e cidades litorâneas, ele viu a fábrica em que são fabricados os robôs, ele disse, mamãe, lá tem muitos robôs iguais a você, mas você é diferente, você é minha mãe, eles falam outra língua, você fala a nossa língua, então ele também percebe que ela é uma espécie, vamos dizer assim, diferente de robô que aprendeu a sobreviver no meio dos animais, então assim, como o meio em que essa robô cresceu também moldou o jeito dela ser. E aí ele viu a fábrica onde são feitas e um dia aparece uma espaçonave com três robôs, que são robôs de resgate, e esses três robôs vão atrás de todas as peças daqueles robôs que foram perdidos no naufrágio do navio. Os 495 que ficaram naufragados e afundaram com o navio foram resgatados, só falta aqueles cinco. Eles vão aos rochedos, começam a juntar as peças para levar para a fábrica para fazer a manutenção, mas eles vão atrás da Rose. E aí ganha um tom dramático, de você torcer mesmo, nesse momento você já está totalmente convencido, ela é mãe, que fofinho, e ela ajuda os animais da floresta, ela foi aceita, nenhum mal pode acontecer, e aqueles robôs de resgate são os vilões, e aí você torce para os animais, e os animais ajudam a Rose a sair dessa. Então eles criam armadilhas para destruir aqueles robôs de resgate. no fim das contas, a Rose praticamente fica toda estrupiada, ela fica perto de perna, perto de braço, só sobra o dorso e a cabeça, mas ela continua totalmente operacional, pelo menos os pensamentos, a inteligência, a parte, vamos dizer, humana da robô está lá intacta, e ela toma uma decisão, para o bem, porque em um dos momentos de maior tensão, daqueles robôs de resgate tentando recapturar a Rose, um deles fala que, olha, não adianta os esforços, se nós ficarmos perdidos aqui, a fábrica vai mandar mais equipes, e vai mandar mais resgate, a ganância dos fabricantes de robôs vai vencer, e você não vai ter chance, e os animais aqui não vão ter chance, ela fica com aquilo na cabeça, e aí ela toma uma decisão bastante difícil, que é, de certa forma, romper os laços de amizade com aqueles animais, o laço de maternidade com o filho, o ganso, que ela adotou, e criou, ajudou a criar, a crescer, e ela assume o comando daquela espaçonave, e ela vai com uma esperança de chegar na fábrica, e lá na fábrica, convencer que ela é uma robô diferente, e que eles possam deixar ela voltar para a ilha, e conviver com os animais, então é uma história assim, ela se coloca no lugar, se eu continuar aqui na ilha, vai ser prejudicial, porque vão detonar, vão acabar com essa ilha, vão acabar com todos os animais, eu sou responsável por essas vidas, mesmo que eu esteja sofrendo uma injustiça, mesmo que o meu coração esteja partido, de ter que ir, e deixar meu filho, meus amigos aqui, o local que eu quero continuar a vida, como robô, e voltar lá para a fábrica, onde eu fui feito, talvez eles possam me reparar, me consertar, e me mandar aqui de volta, então ela confia nessa capacidade que ela vai ter de argumentar com a fábrica, o livro, sem querer dar muito spoiler, mas ele termina, termina por aí, talvez possa ser uma delícia, o robô selvagem 2, o retorno de Rose, ou será que os animais vão lá até a fábrica para resgatar, o filho dela vai liderar um bando de gansos, voadores, em migração para a fábrica que está no sul, quem sabe, mas, tem todos esses aspectos, pode ser um pouco triste a separação, mas é uma decisão pensada por essa robô, pela Rose, e aí tem todas essas questões que o autor fala aqui nessa nota que vem ao final sobre a história, esse paralelo de que muitas vezes nós seres humanos não atentamos para o modo de vida dos animais, que pode nos parecer muitas vezes automático, não atentamos para o modo de vida de um autômato, tipo um robô, então ele brinca com isso, e vai que um robô possa pensar, desenvolver afeto, desenvolver todos os sentimentos que seres humanos desenvolvem também. Uma história muito bonitinha, valeu a pena ter dado a chance daquele início que eu achei muito infantilizada, porque ela faz pensar em bastante coisa, tá bom? Fica essa sugestão, Robô Selvagem de Peter Brown, desejo a todos ótimas leituras, como sempre, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!